Temos aqui uma equação que diz ax mais 3x é igual a bx mais 5. E o que quero que façamos juntos é resolver em ordem a x. E se resolvermos em ordem a x, será em termos de a, b e outros números. Então, parem o vídeo e vejam se conseguem fazer isto. Muito bem, agora vamos fazer isto juntos. E o que vou fazer é tentar agrupar todos os termos em x. Vamos agrupar todos os termos em x no lado esquerdo. Então, já tenho ax e 3x no lado esquerdo. Vamos também colocar bx no lado esquerdo. E consigo fazer isto subtraindo bx a ambos os lados. E se subtrair bx a ambos os lados, no lado esquerdo vou ficar com... No lado esquerdo vou ficar com ax mais 3x menos bx. Vou fazer nesta cor, por piada. Menos bx. e isso será igual a... Bom, bx menos bx é apenas zero. E fico apenas com 5. É igual a 5. E agora, o que posso fazer é... Posso pôr em evidência o x no lado esquerdo desta equação. Em todos os termos. Então, posso reescrever isto como x vezes... Bem, ax a dividir por x é a. 3x a dividir por x é 3. E depois, menos bx a dividir por x será apenas menos b. Posso continuar a escrever isto nesta cor rosa. E tudo isto vai ser igual a 5. E agora, para resolver em ordem x, posso simplesmente dividir ambos os lados por... a coisa pelo qual o x está a multiplicar. Posso dividir por a mais 3 menos b. Então, posso dividir ambos os lados por a mais 3 menos b. a mais 3 menos b. Neste lado, eles cancelam-se. E tenho x é igual a 5 sobre a mais 3 menos b. E acabamos. Vamos fazer mais um destes. Então, temos aqui outra equação. Temos a. Aqui temos a vezes a quantidade 5 menos x. É igual a bx menos 8. Então, mais uma vez, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver em ordem a x. Bom, a forma como eu gosto de abordar isto é expandir tudo. Então, deixem-me distribuir este a. E depois vou colocar todos os termos com x num lado. E todos os termos sem x no outro lado. Essencialmente, vou fazer o mesmo que fiz no último exemplo. Então, deixem-me começar por distribuir este a. Então, o lado esquerdo transforma-se em 5a. Poderia dizer a vezes 5 ou 5a. Menos ax. E isto será igual a bx menos 8. E agora, podemos subtrair bx em ambos os lados. Então, vamos subtrair bx ao lado esquerdo, bx ao lado direito. E, mais uma vez, estou a fazer isto porque quero todos os termos com x no lado esquerdo e todos os termos sem x no lado direito. E, na realidade, uma vez que quero todos os termos sem x no lado direito, devo também subtrair 5a a ambos os lados. Então, vou fazer aqui dois passos num, mas espero que isto faça sentido. Estou a tentar livrar-me deste bx aqui e estou a tentar livrar-me deste 5a aqui. Então, vou subtrair 5a e vou subtrair 5a ali. E vamos ver com o que é que ficamos. Então, os 5a cortam-se. E no lado esquerdo tenho menos ax, menos ax, menos bx, menos, na mesma cor verde, menos bx. E no lado direito tenho, isto será igual a, os bx cortam-se, e tenho menos 8, menos 5a. Menos 8, menos, na mesma cor magenta, menos 5a. E, vamos ver, tenho todos os meus x num lado e todos os meus termos sem x no outro lado. E aqui posso pôr o x em evidência. E se puser o x em evidência, fico com o quê? Antes disso, deixem-me fazer uma coisa simpática. Deixem-me multiplicar ambos os lados por menos 1. Se multiplicar ambos os lados por menos 1, obtenho ax mais bx. Mais bx é igual a 8 mais 5a. Isto permite livrar-me-nos de todos aqueles sinais de menos. E agora posso pôr o x em evidência. Então, deixem-me pôr o x em evidência e obtenho x vezes a mais b. A mais b. Isto igual a 8 mais 5a. 8 mais 5a. E agora chegámos à reta final. Podemos simplesmente dividir ambos os lados por a mais b. Então, poderíamos dividir ambos os lados por a mais b. A mais b. E vamos ficar com x igual a 8 mais 5a. Mais 5a sobre... Sobre... Na realidade, vou escrever a e b nas cores originais. A mais... Então, isto era a. Este a mais b. Então, isto é o b. Isto é a e b. A mais b. E acabámos. Acabámos de resolver em ordem x em termos de a's e b's e outras coisas. E acabámos.